Ai, estou tão entediada gente Queria tudo ganhar um presentinho Será que tem uma agulha aqui? Não parece Ah, querido! Sim, sim, sim Vem Adesivos! Adesivos! Olha! Adesivos Vamos pôr a chupeta dela Gente, essa aqui é a almofadinha dela de minhá Gente, ela ficou muito louca Já sei, agora ela vai dormir com meus amiguinhos Tchau! Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos brincar! Vem comigo! Tchau! 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 Essa aqui? Ou essa? Já sei como eu vou vestir Gostaram, gente? Que jato do meu vestido? Agora é hora de escolher uns sapatinhos O que é isso aqui? Ist, isto, 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 oh, sim. Gente, agora eu vou passar maquinha. 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 Tchau, tchau! Cow in the pasture Moo 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 Cousin' the pasture Moo 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 Skip you to mull wire Música 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 Música